Olha só, o motorista de um carro morreu após sofrer um grave acidente em Mordovia na região de Rio Preto. Agora eu vou para a redação da Band aqui em Rio Preto, converso com a Larissa Lima, que tem as informações dessa ocorrência de mais um, né? Ontem registramos, mostramos, inclusive aqui no Brasil Urgente, um acidente gravíssimo que tirou a vida de quatro trabalhadores. Hoje mais um acidente grave aqui na região de Rio Preto, agora com a morte de um motorista. Muito boa tarde para você, Larissa. Oi Leamas, ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, né Fabiano, mais um acidente registrado neste início de semana, como você mesmo lembrou ontem, esse acidente grave. E mais um agora que foi registrado desta vez na Rodovia Feliciano Sales Cunha, aqui na região de São José do Rio Preto. Fabiano, essa vítima, esse motorista desse veículo, não teve a identidade nem a idade revelada pelas equipes policiais. Mas o que se sabe é que esse homem, segundo as informações coletadas pelas equipes da Polícia Rodoviária, é que o veículo na qual ele conduzia tinha placas de Belo Horizonte e Minas Gerais. E além do veículo deste motorista, outros dois caminhões também se envolveram neste grave acidente que ficou entre Monte Aprazível e Neves Paulista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Fabiano, a vítima seguiu com esse veículo branco no sentido Neves Paulista, quando bateu de frente com o caminhão após invadir a pista contrária da rodovia. A frente do veículo ficou completamente destruída, como a gente consegue ver nas imagens, a situação na qual ficou o veículo que era conduzido por este homem. Em seguida, Fabiano, mais um veículo acabou se envolvendo nessa situação. Um outro caminhão que seguia pela pista, que estava carregado com cal, também foi atingido e tombou na rodovia. Com isso, os transtornos acabaram sendo maiores. Inclusive, vídeos encaminhados aqui para a nossa produção mostram o exato momento ali de um caminhão caído, do veículo também completamente destruído, dos transtornos na rodovia, na qual o pessoal que estava passando ali pelo momento acabou registrando, registraram por meio desses vídeos. E de acordo com a Polícia Rodoviária, Fabiano, o motorista do veículo, infelizmente, acabou morrendo no local do acidente por conta mesmo do impacto da batida e por conta dos graves ferimentos. Pois é, a pancada foi violenta a rodovia de pista simples. Ali, a gente vê nos vídeos, que bem aonde ficou ali o carro, aonde houve a colisão, é faixa contínua. A gente vai ver no vídeo que vem logo na sequência. Então, olha lá, está vendo ali? Faixa contínua dos dois sentidos. Então, é proibida a ultrapassagem. Não se sabe ainda se foi uma ultrapassagem que ocasionou esse acidente, mas, aparentemente, a informação que chegou para a gente e que a Larissa já falou é que o carro teria invadido a pista contrária. Intencionalmente ou não, isso acabou levando o veículo a bater de frente com um caminhão, que é esse que a gente está vendo aí tombado. O motorista do caminhão perdeu o controle e o veículo acabou tombando. E ainda tem um outro caminhão também que acabou se envolvendo nesse acidente. Então, rodovia de pista simples, local que é proibido a ultrapassagem. Se o motorista não tiver atenção, cuidado, cautela, respeitar a lei de trânsito, ele pode se envolver em um acidente. A perícia que foi feita no local vai dizer o porquê desse carro estar na faixa contrária. Por que ele foi para o outro lado da pista. Se foi um pneu que estourou, ele tentou desviar de alguma coisa, ou simplesmente estava fazendo uma ultrapassagem em local proibido. Mas isso só o laudo, que vai ser emitido daqui a umas semanas, é que vai responder essas questões e vai elucidar aí esse acidente. Infelizmente, terminou com a morte do motorista do carro, Larissa. Pois é, Fabiano, como você mesmo citou, agora as equipes da perícia que estiveram presentes ali, não só com as equipes da Polícia Militar Rodoviária, mas também as equipes da Polícia Civil ali da região de Monte Aprazível estiveram presentes, com todos os seus profissionais, para captar realmente as informações, ver o que realmente poderia ter ocasionado esse grave acidente que resultou na morte deste homem. Fabiano, outras informações que nós temos para complementar, é que a pista acabou ficando ali parcialmente interditada, e por conta desse atendimento da ocorrência, o transtorno acabou sendo grande para os motoristas que passavam ali pelo local naquele momento. O caso agora segue sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil, e a gente ressalta novamente, Fabiano, aquela importância da atenção e prudência no trânsito. Eu volto com você. Valeu, Larissa. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Larissa, falando ao vivo da redação da Band aqui em São José do Rio Preto, trazendo as informações desse acidente gravíssimo registrado aqui no interior de São Paulo, que resultou na morte do motorista ali do carro, e envolveu três veículos, o carro, uma carreta e um caminhão. E a informação é que o carro teria invadido a pista contrária, e a perícia vai dizer o porquê e vai responder essa pergunta daqui a umas semanas. Agora...